A partir de hoje, tudo vai mudar com a tecnologia. Este é o alimentador Feeder Connect e essa é a Door Connect. Agora vocês ficarão sabendo quando e quanto a gente come, pois ele tem duas balanças e sensores que medem tudo. Inclusive poderão colocar no aplicativo o quanto nosso veterinário orientou a colocar. Essa porta só abre se meu tag estiver perto. Ah, e tem também essa janela eletrônica que só abre com o tag na minha coleira. E aí vocês ficarão sabendo que horas eu saí e que horas eu voltei. Feeder Connect e Door Connect. Shure Pet Care. Petnologia que fala com você. Tchau, tchau.